Música Vamos lá, Lívia E a patroa da Lívia Viva o doce Vamos juntos, virada Vamos lá, gente, eles estão no chorto Em nossa alcança siderica Meu coração siderica O que vai ser muito bom Vamos juntos, virada O amor é outro mundo O que vai ser muito bom Não sei por que a minha vida é muito bom E vira o meu rato e você pula pro lado E o nosso amor no meio morreu afogado Tua tristeza morreu afogado E a patroa da Lívia Você vai ser muito bom E a patroa da Lívia E a patroa da Lívia E a patroa da Lívia E no decorrer das horas Paião em circo do dia Nossa vida cumprindo É um bar Me receber É uma praia sem mar É fumaça em tempestade É uma felicidade Assistindo o morro a sua bom morrer Me pediram pra um lado E você pula pro lado E o nosso amor no meio Correndo pro lado Se me manifestar Só com a minha alcança Eu pido pra morrar E você pula pro lado E a patroa da Lívia E eu morrer afogado E a patroa da Lívia 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 Parabéns